Oi gente! Olha o Léo lá! Léo! Um sorriso! Um sorriso assim é sincero! É isso, é tapete! É muito demais! Nós vamos tocar! Nós vamos tocar na igreja. Vai ser de pé? Isso. A gente toca e pedal, né? A gente está no chão de gênero, a gente vai achar. Tem medo não de cair? É, tem medo não de cair pra ele! A gente não cair até hoje, então... A gente não tem que fazer certo. Se cair, a gente tem que achar um motivo. Olha, eu estava meio distraído. Ah, tadinho da moça! Deve ter acontecido alguma coisa que nós dois, ela deve ter acontecido alguma coisa muito importante na vida, a gente pode ter. Eu acho que já aconteceu. Já deve ter acontecido. É, mas não tem vezes que a pessoa já faz algum tipo de... Como se chama aquilo? Bem-vindo, bem-vindo.